Olá nação Tricolor, sejam muito bem-vindos. Eu trago mais uma novidade do São Paulo para vocês. Se você não quer perder nenhuma notícia do Tricolor, então já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. O zagueiro do São Paulo deve ser novamente alvo do futebol da França no fim desta temporada. Em agosto, o jogador recusou uma proposta do Angers, da primeira divisão, por conta do desejo de terminar 2022 com o São Paulo e retribuir a projeção que o clube deu à sua carreira. Sem o título da Copa Sul-Americana e com mais um ano de contrato, ele deve deixar o clube no fim desta temporada em caso de nova proposta. De acordo com o GE, o Angers havia sinalizado que mesmo após a recusa em um primeiro instante eles não iriam desistir da contratação do zagueiro de 26 anos para 2023. Há expectativa no São Paulo de que nos próximos dias chegue uma nova investida. Trata-se do zagueiro Léo. Aproveite e já deixe seu like. Não leva nem um segundo, e nos ajuda a crescer cada vez mais. Diferentemente da primeira proposta, desta vez não deve haver muita oposição por parte do tricolor para segurar Léo. No meio do ano o clube tentou mostrar para o jogador a importância de permanecer. Até aquele momento, o zagueiro Noel Ferraresi não tinha sido contratado. Com o reforço do venezuelano e o retorno de Arboleda, previsto para a reta final deste ano, Léo deixa de ser uma peça imprescindível no elenco São Paulino. O próprio jogador não se opõe a uma transferência. E agora é com você torcedor tricolor, a saída de Léo é uma boa para o São Paulo? Deixe sua opinião nos comentários. Sua participação é importante e mostra que você faz parte da melhor torcida brasileira. Te vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau.